Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 5 de 2020. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem por objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da DME Distribuição SA, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2020, e definição dos correspondentes limites de indicadores de continuidade, de DEC, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, e de FEC, frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, para os anos de 2021 a 2025. Em virtude da pandemia do Covid-19, esta audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Informa ainda que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 052 de 2020. Convido a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos para ouvirmos alagen 않는 reúignamente na Universidade Federal Brasileiro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O quê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?